E aí meus Antônios, tudo bem com vocês? Bora almoçar? Ó, eu fiz um mexidão aqui de arroz, feijão, caldo de galinha e tem essa coxa aqui que eu tinha deixado pra raica mas ela esteve aqui em casa e não comeu Antes de começar a comer, por favor, vou comer essa cebola aqui já que vocês gostam tanto quanto eu como cebola, né? Amam quanto eu como cebola Mas eu só vou comer ela se vocês saírem desse vídeo aqui ir lá no Instagram e me seguir, polianaraujoficial E quem tá vendo esse vídeo no Instagram, por favor, me sigam também, tá? Me ajuda a bater 10k, tô nesse projeto Antônio! A coxa de frango, a última dos moicanos, ó Não foca Uma pratada de arroz com feijão E tem uma costarinha com o porco aqui, ó Hum Hum Dá o Nilson Eu te dei você não comer, não foi? Não foi? Tá dizendo que eu tô mentindo, Antônio? Tô mentindo? Não? Você tá um adolescente muito rebelde Quero que você envelheça logo, se torne um homem Pra parar com essa onda Eu dei pro Antônio arroz e feijão, ele dá o quê? Um caldo de frango Hum Eu tenho que comer rápido porque eu tenho que buscar um cliente Eu só tenho 10 minutos pra gravar esse vídeo O cliente me ligou dizendo que vai viajar E é pra eu ir deixar ele na rodoviária Docinho, ó Hum Meu Deus, obrigada Hum Gostaria de porco Fresquinha Não vou dar Tem alho nessa comida Hum Hum Conceição Ribeiro Conceição Ribeiro É uma seguimora minha que morava em São Paulo Agora eu acho que ela tá morando na Bahia, se eu não me engano Um dos vídeos que ela mais ama É o que eu gravei Comendo coxa de frango frita E é o vídeo do Cráudio Do frango do Cráudio, meu patrão Hum 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 Não vou dar, Antônio Pode ter óbito É, Antônio É, Antônio É, Antônio Tu vai mexer com ela Só para tu apanhar Ouviram? O Antônio vai mexer com a Chica do pote E ela está deitada bem aqui na sala Ele vai lá, fica mordendo o rabo dela Mordendo a barriga dela E ela avançou nele Eles dois tem O Antônio tem uns três Quase três meses Não, quase uns três meses e meio O Antônio tem A Chica tem uns seis meses de idade Eles que são animais que se entendem Já falei com o Antônio e já briguei Mas o Antônio só faz o que ele quer Essa cebola é grande, pode até 10, viu? O Antônio Gente, aqui tem um quilo de arroz Ou mais Maravilhoso Divino Teve um tempo que nem um ovo para comer não tinha E hoje eu tenho costelinha de porco De galinha caipira No meu prato E é isso que eu sei muito grato, ó Pelo alimento, meu Deus Obrigada Maravilhoso 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 Agora Vocês saem desse vídeo aqui E vão lá no Instagram E na minha página do Facebook Poliano Araújo Oficial E me sigam Tá? Essa é a forma De vocês me ajudarem Muito Amo vocês Bom sábado Bom fim de semana Para todos Se cuidem Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Vocês moram no meu coração Não pagam aluguel Tchau 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 Tchau